Música A 36ª campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos começou na segunda-feira na zona rural de Poços. Animais a partir dos 3 meses de vida devem ser vacinados. O cadastramento biométrico foi retomado em todos os cartórios eleitorais do país. A coleta estava suspensa desde março de 2020. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, até o mês de junho deste ano, dados apontam que 60,6% do eleitorado mineiro haviam feito cadastramento biométrico. Polícia Civil prendeu dois suspeitos de matar um homem de 46 anos no dia 24 de junho, no bairro Cascatinha, em Poços de Caldas. Um dos acusados é o rapaz que levou quatro tiros no último final de semana. O outro foi encontrado escondido em uma casa no bairro Santa Rita. O delegado responsável pela investigação deu uma coletiva de imprensa para falar sobre o caso. O governador Romeu Zemes teve em Poços de Caldas na última quarta-feira, 9 de agosto. Ele participou do evento para assinatura de protocolo de intenções da empresa australiana Meteoric, em projeto de extração de argila iônica de terras raras no município. E também visitou o complexo turístico do teleférico da cidade, que recentemente foi transferido para a iniciativa privada. A Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, em parceria com o Partage Shopping, lançou o primeiro concurso de redação. O concurso é voltado para os estudantes do nono ano do Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino de Poços de Caldas. E tem como tema violência contra a mulher, como podemos combater. Em parceria com a plataforma DocLink, o Hospital Odontológico Implar apresentou uma experiência inovadora dentro do metaverso. O hospital é pioneiro nessa revolução educacional. A nova tecnologia possibilita o profissional a explorar um universo de conhecimento ilimitado, conectando com especialistas do mundo todo.